Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo professor Alessandra e com força máxima recomeçamos aqui mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre conclusão, parágrafo de conclusão argumentativa, beleza? Então, espero que você esteja bem e sua família também. Tudo de bom para vocês aí, tá? Nós vamos começar aqui agora. Qualquer problema aí, rebobina a fita pra gente ficar esperto, beleza? Ainda, se houver ainda alguma dúvida, vocês poderão colocar essas dúvidas nas aulas online, ok? Então, vamos começar. Eu sempre começo com uma frase, né? Uma frase assim que cause, né, algum impacto de reflexão na vida de vocês, né? Que seja, assim, uma mensagem cheia de muito carinho, de amor, porque além do planejamento, né, com os conteúdos aqui, a gente tem um compromisso também com vocês de tentar passar coisas boas, não somos só meros reprodutores de conhecimento, né? Então, nós vamos atentar pra isso também, beleza? Então, vamos lá, galera. Eu começo aqui com vocês com uma conclusão, né? O que que é a conclusão? É a síntese do problema tratado no decorrer do texto. É, na verdade, um fechamento da redação. Se a redação tá planejada para 30 linhas, a parte da conclusão deve ter 4 ou 6 linhas. Eu não tô dando aqui receita de bolo para vocês, não. Eu não tô dizendo para vocês que essa conclusão, ela tem que ser feita, assim, preterivelmente em cima disso que tá aqui, não, tá? Eu tô dizendo para vocês que é o parágrafo, vamos dizer assim, de condensação, né, de todas as ideias que foram expostas anteriormente. É o parágrafo que nos vai transmitir, vamos dizer assim, todas as ideias que foram expostas de maneira reduzida, trazendo ou não uma intervenção aí, uma proposta de intervenção, né? Algo que seja proposto para tentar mostrar para o leitor que há uma ou até mais, né, soluções encontradas para o problema levantado na tese, tá? Vamos lembrar que a conclusão é o parágrafo que deve estar, obviamente, ligado ao desenvolvimento, mas muito mais a questão da tese levantada, tá? A essa interligação. Deve-se evitar em uma conclusão o quê, galera? O principal defeito não conseguir finalizar o texto, evitar expressões em resumo, concluindo, terminando, evitar essas expressões, assim, muito recorrentes, né, já cristalizadas, aquilo que nós falamos na aula anterior das falhas da argumentação, né? Porque aqui também ocorrem as falhas. As falhas argumentativas, elas perpassam todo o texto, não é só na argumentação, né? Na conclusão também. Interessante ainda ressaltar, mais uma vez, eu vou ressaltar para vocês, já saltei isso na introdução, na aula desenvolvimento e vou retratar aqui na conclusão. Cada parágrafo de conclusão, qual desenvolvimento e introdução, ou introdução, desenvolvimento e conclusão, tem que ter início, meio e fim. Então, vocês podem ter uma frase para introdução no parágrafo, umas duas ou uma para desenvolvimento e uma você vai deixar uma frase, um período para conclusão. Então, cada parágrafo tem que ter essa subdivisão, essa ramificação, beleza? Então, a conclusão é isso. A conclusão de um texto, seja um trabalho de uma redação, é algo muito importante que deve ser pensado, vamos acompanhar aqui comigo, durante todo o processo de planejamento textual. Nos textos dissertativos argumentativos, a conclusão auxilia o leitor a compreender o que o escritor pensa sobre o conteúdo inicial. Geralmente, esse tipo de texto segue o padrão da estrutura básica, que está dividido em que parte? Vou pegar minha caneta aqui para a gente relembrar dessas partes aí que eu tanto falo com vocês. Vou botar uma cor azul aqui, tá? Então, eu tenho a introdução, tá? Onde você tem a elaboração da tese, o nome, o tema, né? Exposto sob qual ótica, se você vai defender, se você vai criticar ou se vai falar, né? Um pouco dos dois, mas vai ter que se posicionar. Desenvolvimento, que nós falamos sobre o parágrafo de desenvolvimento, as falhas na argumentação, inclusive, e o parágrafo de conclusão, que é o parágrafo que vai dar o fechamento da sua argumentação. Na parte final, ou seja, a conclusão do texto, devemos fazer um apanhado geral das ideias que foram desenvolvidas durante as duas partes iniciais do texto e arrematá-las. Ou seja, vai fazer esse fechamento aí, tá? O que é arrematar? É você, após essas ligações, né? Que você fez no seu texto através dos elementos coesivos, da coerência, dos argumentos, você finaliza, arremata tudo aquilo que foi colocado. Dicas para fazer uma boa conclusão. A gente começa. Seja breve, objetivo, não só aqui na conclusão, né? Mas em todos, toda parte do texto. A gente vai ter que ser um pouco mais minucioso ou minuciosa na questão do desenvolvimento. Ali, né? Você está expondo a sua ideia e você tem que se fazer, é, fazer ser entendido. Você tem que ter essa, esse objetivo na atualmente. A mesma coisa aqui na conclusão. O que você vai fazer aqui na conclusão? Obviamente, eu não posso me alongar demais porque isso aqui é um parágrafo de conclusão. Eu estou terminando. Isso porque a parte de argumentar e apresentar dados já passou. Focar agora aqui nas sugestões que serão oferecidas ao leitor, sendo claro, objetivo, uma proposta ou não. Numa redação, geralmente, a conclusão é feita em cinco linhas. Eu, eu coloquei aqui essa, essa questão do número de linhas aqui para vocês, para vocês terem um parâmetro. Vamos botar oito, nove linhas num parágrafo, um parágrafo muito longo, né? E aí ele perde um pouco da essência. A gente, às vezes, se perde falando de outros assuntos que não tem nada a ver. Ele é propício para aquelas falhas que eu falei para vocês. Fuga do tema, clichê, né? Tudo aquilo que pode acontecer, tá? E você tem que evitar. Ressalte a ideia principal do texto. Retomando a introdução, sempre aquilo que eu falei para vocês. Na introdução, tudo que será abordado deve ser apresentado, vamos acompanhar aqui comigo, ao leitor. Tão importante quanto a conclusão, a introdução do texto mostra ao leitor o que ele vai encontrar ali. Portanto, as palavras-chave, tá? Devem estar presentes e serem retomadas aonde? Na conclusão, tá? Então, a ideia é responder ao questionamento feito aonde? Na introdução. Através de que que você fez isso? Através da tese, ok? O que que é tese? Vamos lembrar, é aquilo que você quer provar com o seu texto, quer comprovar, beleza? Resuma tudo o que foi dito. Organizar ideias no final do texto, para resumi-las, é algo muito importante. Então, você organiza as suas ideias para você não repetir, né? O argumento. Você vai dar um fechamento, você vai tentar condensar. Bom, agora, depois de tudo explicado, nós podemos entender, tá? Que as alavancas impulsionadoras de tal problema, né? Claro que você não poderá repetir nada, somente fazer o arremate final. Pense, portanto, de que maneira, a partir do seu ponto de vista, você solucionaria os problemas que apresentou? Então, essa é a pergunta que deve estar na sua mente o tempo inteiro, tá? Como é que eu vou, eu solucionaria esse problema? Obviamente, na conclusão, você tem que apresentar, obviamente, de novo o problema, para que você aponte as possíveis soluções. Apresente soluções para o que foi abordado. Uma boa conclusão deve ter uma proposta de valor, ou seja, ela deve conter soluções e apresentar melhorias para o tema abordado, ok? Isso é de suma importância. Ofereça ao leitor oportunidade de refletir sobre o tema, ou seja, é através de uma palavra, de repente, que você coloque na sua conclusão, que vai remeter, né? Ao leitor essa condição aí de refletir sobre o que realmente valeu a pena lá na sua argumentação. Exemplo de conclusão, eu coloquei aqui para você, ó. A legislação brasileira necessita, portanto, continuar a romper com as barreiras impostas pela indústria publicitária a fim de garantir que o público supracitado não seja alvo de interesses comerciais, possuindo inocência e faça persuasão. Já vemos aqui, né? O que a gente chama de tópico frasal de cada parágrafo, né? Nesse caso aqui, a introdução desse parágrafo, né? Eu coloquei aqui de azul. Desculpa aí a falta de coordenação motora, né? Eu vou pegar outra caneta aqui, vamos colocar agora de... vermelho, ok? No âmbito daqui em diante, ó, no âmbito educacional, as escolas devem auxiliar na formação de cidadãos com discernimento e capacidade crítica. Então, até aqui, você vai ter o quê? O desenvolvimento do quê? Do parágrafo de conclusão, ok? Então, cada parágrafo, na verdade, ele vai ter, né? Essa particularidade de também estar subdividido, né? Hierarquicamente aí, com a ideia central, o desenvolvimento daquela ideia que você colocou acima na introdução e a conclusão. Então, dessa forma, é importante que sejam ensinados e discutidos nas salas de aula os conceitos de cidadania, consumismo, publicidade e etc., adequando-os a cada faixa etária. Agora, eu vou colocar ele aqui de verde, né? Para vocês terem aí essa subdivisão, beleza? Então, nesse parágrafo, exemplo que eu dei aqui de conclusão, nós temos o início, né? O início, o meio, ok? Vou botar aqui um M e o fim, tá? Então, nós temos essa particularidade aí, tá bom? Melhores maneiras de se fazer um parágrafo, vamos pensar para dar conclusão. Retomada da tese, né? A gente vai retomar a tese de que forma. Com uma visão geral do assunto tratado, ele deve retomar o que foi apresentado na introdução e no desenvolvimento, relembrando a redação como um todo. É uma espécie de fechamento que se parece dizer de acordo com exemplos, argumentos, tópicos, isso é super importante. Deve ter o quê? Perspectiva de além da retomada de tese. O que que é isso? Pode-se também apresentar possíveis soluções para os problemas com desenvolvimento, buscando prováveis resultados. Prováveis resultados é aquilo que a gente espera, né? Alcançar. É preciso, é imprescindível, é necessário, trabalhando com a conscientização geral, por exemplo. É imprescindível que, diante dos argumentos expostos, todos se conscientizem, ou seja, eu tenho aqui a perspectiva de melhora. Eu tenho também a oração coordenada conclusiva. Geralmente eu coloco assim, pode-se ainda iniciar a conclusão com uma conjunção. Olha os elementos coesivos aqui nos ajudando de novo, né? Eles são de suma importância. É a conjunção coordenativa conclusiva. Eu tenho o portanto, eu tenho o logo, eu tenho o por isso, né? Eu tenho vários, né? O pois, conclusivo, né? Portanto, por isso, por conseguinte, então, apresentando posteriormente soluções para os problemas expostos no desenvolvimento, ok? Sugestões de frases para utilizar na conclusão. Eu posso utilizar em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo. Gente, essas sugestões que eu estou dando aqui, tá? São apenas sugestões. Isso é o que eu falei para vocês. Vocês verão se há possibilidade, dentro do contexto em que vocês já esboçaram, de ter ou não. Isso não é receita, não. Cada um pode colocar da maneira que lhe convier. A gente só está sugerindo aqui a vocês essa questão da conclusão, tá bom? Então, ó, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, dados expostos, dado exposto, tendo em vista os aspectos observados, ou seja, você faz ali, através dessas expressões, uma introdução para a retrospectiva que você vai dar ao seu texto, né? Levando-se em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados, portanto, logo ou então. Beleza? Lembrando que cada um deles pode ser colocado dentro do parágrafo de conclusão, né? Dependendo aí de como você vai colocar, por exemplo, logo ou então, né? Eles não podem ser colocados logo no início, né? Da frase. Então, vocês vão ter que ver o portanto também, ele tem que ser colocado, né? De maneira correta para fazer a subdivisão das orações coordenadas, tá? Que podem ser aqui, no caso, como ela é conclusiva, a oração coordenada, né? Sintética conclusiva. Então, tem que ter uma oração, né? E outra oração para que essa conjunção, ela se faça presente e tenha significado. Beleza? Então, vamos lá. Após a frase inicial, que é as sugestões que eu dei aqui a vocês agora, você pode continuar a conclusão com as seguintes frases. Você pode colocar assim, ó. É se levado a acreditar que, entende-se que, conclui-se que, percebe-se que. São verbos que denotam geral, né? Resta aos homens, é imprescindível que todos se conscientizem de que. É preciso que, é necessário que e faz-se necessário que. Ou seja, são os verbos mais chamados de impessoais, né? São os verbos que você pode concluir. A gente chama isso aqui, de repente, até, dependendo da sua frase, sujeito oracional. Beleza? O Enem e as intervenções. Nós sabemos que, dentro da conclusão, nós temos que, dependendo da banca, dependendo de quem vai, né? Corrigir a sua redação, você pode ou não propor propostas de intervenções. A prova de redação do Enem, né? É um quinto da nota, ou seja, os 200 pontos, né? Ali, desculpa, tem esse direcionamento das propostas de intervenção. Então, trata-se de uma banca extremamente preocupada com questões sociais e formas de resolvê-las. Então, eu tenho essas questões aqui que devem ser consideradas na sua conclusão e eu preciso apresentar formas para resolvê-las. Isso é uma proposta de intervenção no problema. Eu vou intervir. Eu vou tentar solucionar através da minha inflexão ou através da tomada de reflexões que eu, né, coloquei, esbocei. O quinto aspecto a ser avaliado em seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado. Lembra lá das competências? Então, última competência. Por isso, a sua redação, além de apresentar uma tese sobre uma tese, sobre o tema, apoiada em argumentos consistentes, deve oferecer uma proposta de intervenção na vida o quê? Social, tá? Essa proposta deve considerar pontos abordados na argumentação e deve manter um vínculo direto com a tese desenvolvida no texto. E a tese está onde? Na introdução, ok? A tese está na introdução. A proposta de intervenção precisa ser detalhada de modo a permitir ao leitor o julgamento de sua execuibilidade. Portanto, deve conter a exposição da intervenção sugerida e o detalhamento dos meios para realizá-la. Como é que eu vou realizar, né, como é que eu vou concretizar, colocar em prática a proposta que eu evidenciei? É importante que você exponha a proposta de intervenção, mas que dê para o leitor e no parágrafo também exponha as formas de como essa sugestão poderá ser desenvolvida. Como essa sugestão vai poder ser colocada em prática? Quais são os meios pelos quais você vai utilizar para que essas propostas sejam concretizadas? O que isso diz, na verdade, é que a proposta deve ainda refletir conhecimentos do mundo de quem as redige. Obviamente, você expõe não só na conclusão, mas em todo o seu texto, todos os seus conhecimentos. O agrupamento de conhecimentos que você teve, reteve durante todos esses anos que você estudou, né, você vai colocar isso aqui em prática. E a coerência da argumentação será um dos aspectos decisivos no processo da avaliação da sua conclusão e dessa competência. É necessário que ela respeite os direitos humanos, isso é de suma importância, nós colocamos isso nas falhas de argumentação, que tem alunos que não respeitam, né, os direitos humanos, que são, que não rompa com valores como cidadania, liberdade, solidariedade, diversidade cultural, que na verdade vocês devem engrandecer ao invés de ir contra, tá? Isso aqui é de suma importância, se vocês puderem sempre ressaltar isso nas conclusões, né, vai ser legal. Então, o que isso nos diz? Em primeiro lugar, que para o Enem é muito importante que o candidato procure intervir, né, sobre a problemática por ele abordada ao longo da argumentação. Tais intervenções devem dizer o que, né, deve ser feito como e por isso, e como isso deve ser feito. Além disso, é preciso que a proposta seja execuível. Ou seja, ela seja aplicável à nossa realidade. Não adianta nada você sugerir algo que é impossível para a nossa sociedade, diante da nossa história, diante da nossa cultura, diante das barreiras políticas, sociais, econômicas, né, que nos são apresentadas no nosso dia a dia aí. Beleza? Então, portanto, questões utópicas devem ser evitadas, de sonho impossível. Isso nos faz concluir que na prova do Enem as intervenções não são apenas uma boa estratégia, né, como também elas são obrigatórias. Beleza? Análise de conclusões exemplares. Aí eu coloquei aqui uma análise de uma conclusão com o desafio de conviver com as diferenças, né? Então, a temática era essa, tá? Dessa maneira, é possível entender os motivos pelos quais o homem tem tanta dificuldade para lidar e conviver com as diferenças individuais e culturais. Esse seria o parágrafo, né, de introdução. Depois eu tenho. Todavia, precisamos abrir os olhos e usar a nossa capacidade de raciocínio e de escolha para convivermos com aquilo que é diferente de nós. É, e aqui está de cor diferente, exatamente para a gente separar aquilo que nós tínhamos separado naquele outro parágrafo. Então, você tem o início, né, você tem o meio, ok, e você tem o fim. É necessário juntarmos os conhecimentos que aprendemos em biologia da evolução da biodiversidade para compreendermos que elas possuem igual importância para o equilíbrio e a manutenção da nossa espécie e que as pluralidades tornam o ser humano tão interessante, único e especial. Essa outra parte seria a parte do quê? Essa outra parte seria a parte que nós vamos chamar de fim, ok? Então, início, meio e fim delineados. Mais umazinha aí para vocês, olha lá. Possíveis formas de controlar os meios de comunicação. Reparem que a ideia central do parágrafo está aqui, ó. Portanto, podemos perceber que a censura não é uma opção plausível e aceitável de controle dos meios de comunicação, pois ela fere as liberdades individuais e de imprensa, o que vai contra o próprio conceito de democracia. Essa seria a parte inicial. Depois, se faz necessário, contudo, um forte processo de educação da população com relação ao que deve aprender e a consumir desses meios. Esse já seria o meio, ok? As escolas possuem papel fundamental ao educar crianças e jovens sobre o equilíbrio entre a informação adequada e o entretenimento proveitoso. Além dela, os pais também devem, em casa, instruir seus filhos de maneira correta. Devemos valorizar e prezar liberdades de opinião e de escolha nas suas mais variadas formas. Então, eu estou falando aqui desse controle dos meios de comunicação. Aqui, nessa parte, você já teria o fim. Então, você tem o início, o meio e o fim, beleza? Outra aí, valorização do corpo humano. Dessa forma, faz, sim, princidível uma reflexão maior sobre os benefícios e malefícios da valorização do corpo humano, né? Então, eu tenho aqui a introdução, ou seja, o início. O desenvolvimento, ele vem ao mesmo tempo em que é louvável, procura pelo bem-estar, pois uma pessoa saudável é mais feliz. Olha, né, o que eu estou colocando a respeito de tudo aquilo que foi dito anteriormente e que eu estou resumindo nesse parágrafo que eu vou chamar de meio, né? Aqui, no caso, nessa parte do parágrafo, eu vou chamar de meio, tá? Pois uma pessoa saudável é mais feliz, disposta e pode trazer benefícios à saúde. É preciso tomar cuidado com o fortalecimento da superficialidade, pois ao valorizar a perfeição do físico, em detrimento ao espiritual e do mental, incentiva-se a efemeridade leviana. Cabe aos meios educacionais priorizarem a conscientização em direção ao equilíbrio dos valores. Não é necessário recriminar a busca da perfeição física, mas é preciso entender a transitoriedade da vida para aproveitá-la em sua plenitude, juntando estética, saúde, bem-estar físico e mental, sem exageros e em prol de um bem-estar maior. Esse seria o fim. Aí vocês vão me perguntar assim, mas professora, tem uma frase aí que está aqui, ó, de preto, né? Ela está de outra cor aqui no final. Que frase é essa? O corpo humano não será imortal, pois o que é matéria, mas pode ser infinito enquanto durar. Eu estou fazendo, né, uma intertextualidade, no caso uma paráfrase, né, tentando modificar algumas coisas aí, com a frase que termina, né, o soneto de Vinícius de Moraes, tá? Então, eu tenho essa particularidade também. Eu posso, de repente, pegar uma frase, parafrasear, porque parafrasear você pode, você não pode, né, copiar algumas indicações, algumas frases ilustres que você pode citar. Nesse caso aqui, bem mais rico, bem mais demonstrativo, a questão de você colocar, tá, essa frase exposta aí de maneira... Interdisciplinar, ok? E intertextual, tá bom? Então, para a gente finalizar, o título, né, ele é obrigatório? Não é obrigatório? Qual deve ser o tamanho dele? Pode haver pergunta no título? Essas e outras perguntas afligem muitas pessoas na hora em que estão fazendo uma redação. Porém, não há motivo para uma estrutura tão pequenina causar tantos questionamentos. Para começar, o título não é obrigatório no Enem. Em todos os demais concursos, quando é essa obrigatoriedade bem explícita, na própria prova, né, aí então eu vou ter que colocar. No Enem, não. No entanto, é inegável que o bom título ajuda a despertar o interesse do leitor pelo texto. Obviamente, quando você dá um nome ao seu texto, ali naquele nome já está enraigado ali várias coisas que você quer dizer ou que você quer mostrar. As construções devem ser breves e sucintas, com poucas palavras, são preferíveis a períodos muito longos. Além disso, também é bom evitar fórmulas, clichês, como versos, por exemplo. Portanto, tempo versus dinheiro, por fim, as perguntas, elas são admitidas no título, desde que sejam retóricas ou respondidas ao longo da redação. Esse ou, ou e aí, eu não gosto muito da questão da pergunta, não. Eu acho que ela deve ser evitada. As perguntas devem ser feitas aqui, ó, na mente. Mas se você quiser utilizar, você pode utilizar como retórica. Lembrando que você tem que respondê-la. Beleza? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até a próxima.